Se eu pudesse 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 Escolher Outra vida Nascia Leão Outra vez Não faço parte deste mundo Meu universo É verde e branco Não faço parte deste mundo Sem frente e verso Sempre em constante Só quero ver o meu amor Tornar em força a sua cor Só quero ver o meu amor Jogar para ser um vencedor Mas todo ser humano é Quem nunca errou E deixou para trás Pergunta todo rei da selva Quem nunca errou E deixou para trás Só quero ver o meu amor Tornar em força a sua cor Só quero ver o meu amor Jogar para ser um vencedor Se eu pudesse 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 Escolher Outra vida Nascia Leão Leão Outra vez Correm notícias Correm notícias Sobre nós Correm Mas eu não acompanho Desde quando é com o leão Cego a opinião Do rebanho Sei que tenho o meu valor Por ti canto Sem poder Vê-me uma Duas vidas Três Nascia Leão Outra vez Se eu pudesse 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 Escolher Outra vida Nascia Leão Outra vez Se eu pudesse Se eu pudesse Escolher Outra vida Nascia Leão Outra vez Se eu pudesse 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 Obrigado.